O Circo de Natal do Coliseu Porto às Gears está de volta. De 11 de dezembro a 3 de janeiro, os melhores artistas em português apresentam números de acrobacia aérea, trapézio, ilusionismo, malabarismo e muito mais. Este ano com uma orquestra ao vivo em todas as sessões. Venha fazer parte deste espetáculo.